Tô a 100 por hora no escuro, ando preparado para quando a hora chegar Tô passando meio tipo Uto, não ando armado, pela aqui mas pelo lado de lá Na esquina vendo meu produto, pente carregado de munição Pra trocar minha voz a roda pelo mundo, já tô vendo a hora Ansioso pelo jogo virar, de rolê em Copacabana De uma Dornete, adora fumar uns back Pede pra voltar pra minha cama, quer rolê de chefe, compra roupa, sou a nova fete Chastariana, sempre usando marquinha de fita Não precisa da sua grana, e muito menos da sua fama Tô a 100 por hora no escuro, ando preparado para quando a hora chegar Tô passando meio tipo Uto, não ando armado, pela aqui mas pelo lado de lá Na esquina vendo meu produto, pente carregado de munição Pra trocar minha voz a roda pelo mundo, já tô vendo a hora Ansioso pelo jogo virar Muito chique, porradão de luxo, só puta de elite jogando pra nós Preto caro, coisas mais pra frente, vem me pede um pente que eu tiro o seu gloss É que eu mereço essa bunda jogando pra mim Foi muito corre, muita luta pra eu chegar aqui E essa beat me relaxa no meu camarim Me pede time, geme alto, que eu custa sim Tô a 100 por hora no escuro, ando preparado para quando a hora chegar Tô passando meio tipo Uto, não ando armado, pela aqui mas pelo lado de lá Na esquina vendo meu produto, pente carregado de munição Pra trocar minha voz a roda pelo mundo, já tô vendo a hora Ansioso pelo jogo virar